Fala galera, gostando mais do vídeo no canal pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Degar Zocante E o que que eu vou aprontar hoje? Gente, hoje, tô levando meu nome de serviço agora E o que que eu vou fazer? Antes de eu ir trabalhar, que eu não vou depois, né? Eu vou passar, comprar, o que que eu vou comprar? Eu vou comprar uma aliança É o que? Meu Deus, Degar, como assim? Você vai comprar uma aliança? Sim, gente, eu vou pedir a garota que eu já fico há muito tempo em namoro Entendeu? Já deu muito rolo, ali dá pra fazer uma série, um filme, uma novela com ela Então, de tudo que já aconteceu, né? De rolo, de briga e tudo, não briga com ela Mas, todo mundo já ouve com a família dela comigo, e eu e ela, enfim Então, hoje, eu decidi pedir ela em namoro Nossa, é até doido, eu sou Hoje de noite, é Natal, né? Só daí eu não vou pedir hoje, eu vou pedir, acho que só amanhã A minha, como é que fala? Minha tendência é pedir pra ela em namoro Na praia, quando eu for numa festa hoje, depois da ceia Ela vai fazer a ceia, cada um com a sua família e tal E a gente tá pra meia-noite, uma hora, vamos sair e dar uma volta, uma festa E daí, quando a gente estiver voltando, parar numa praia, conversar Se estiver de manhãzinha, estiver amanhecendo Eu vou pedir ali em namoro Vamos ver se esse meu plano vai dar certo Tá muito calor aqui, gente, deixa eu abaixar um pouco aqui, que eu tô suando E é isso aí, bora nessa, comprar aliança e vamos ver se ela vai aceitar Já deixa aí de escrita aí, o que você achou? Escreve aí, ó, comenta Se você achou que ela ia aceitar ou não ia aceitar Então, parte, deixa a minha mãe ir lá comprar aliança Galera, tô chegando agora aqui pra comprar aliança, tá? Tô em um quarteirão ali, já vou passar ali, já vou comprar Vou escolher ali uma da hora E é isso aí, cara, vamos escolher ali pra comprar Vou mostrar pra vocês Tô chegando agora ali, ó Tá vendo? É aqui, ó Vou comprar aqui Bem aqui, gente, ó Olha bem Vou estacionar o carro e vou parar ali, fechou? Até daqui a pouco Galera, já comprei aliança, tá muito top Bem bonita, eu achei uma ali bem bonita Com brilhinho pra ela e tudo Cara, assim, seguinte Ela nem espera, ela nem imagina Tenho certeza que ela nem imagina Que eu vou pedir em namoro, ainda mais no Natal Tenho certeza Vamos ver, né? Porque ela sempre quis dar uma coisa séria comigo E eu sempre quis farra, farra e tudo Eu admito isso, né? Eu erro, né? Somos seres humanos, todo mundo erra E daí agora eu quero também, né? Ter uma coisa séria Eu vou ver se não é tarde demais, né? Porque às vezes pode ser tarde Às vezes ela pode falar não Que não quer Então partiu Eu ia mostrar aliança aqui pra vocês Vocês verem o modelo e tudo Mas eu vou deixar vocês também curiosos Pra hora que eu for pedir Então agora quando eu voltar a filmar Vai ser quando ela estiver no carro E eu pedindo namoro Então partiu, gente Até esse exato momento Pisa no freio, ó Pisa no freio, mano Não olha O que? Calma Não, o Dengar não começa, gente Ó Aham Coitada Então, amor Seguinte Você Dengar, para Quer dar pra dar pra dar pra mim? O que? Vem aqui pra mim Tá com medo de mim Capaz, era o chocolate Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Você já tá zoando? Você quer dar pra dar pra dar pra mim? Eu falei Ah, eu não ouviu o senhor, não? Então tá bom Então você não quer dar É sério, amor? Que vida Te amo Te amo É, claro Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Não é legal não, sabia? Estou brincando Não chora Ai, ai, meu Ai, ai, meu O que? Você ainda tá gritando? Ai, eu tô fazendo Eu ainda não tô acreditando Deixa eu ver Viu porque eu tava zoando Onde? No número Entendeu? Era pra saber Mê Era tu mesmo Era tu Era pro tesão de Deus Ó Agora bate em mim Eu comprei pra forgar Trazame na esquerda Eu só ganhei outro Isso não é direito Não pode ser na esquerda Não? Que isso Eu sou daquele jeito Você não está acreditando? Ah sim, comprei para as outras, não é brincadeira, pode devolver, pode botar de moto aqui, vou dar uma devolver na loja lá. Oi, bom dia, tudo bom? Opa! Cara, eu tenho um troco aqui, olha. Estou de aliança. Aqui, meu querido, olha. Amigo, estou namorando. Tamo junto, se cuida. Me pediu um namoro. Tamo junto. Tamo junto, pai. Fica com Deus, é nóis. Você também, é nóis. Eu não acredito. Eu não acredito. Nossa, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não acredito? Tá louco a cabeça, rapaz? Te amo muito, muito, muito. Não acredito? Esse era o momento que eu esperava toda tua vida, né? Não, de sério, amor. Eu não tinha, amor. Deus! Você viu por que não quis que você abriu aquela hora aqui? Você ficava toda hora nessa porra aqui. Eu falei, para mexer nas minhas coisas. Achei que tu ia ver ali, padre. Tu ia abrir e ia ver. Orb, entendeu? O que é Orb? Eu tava ali. Claro que tava. Eu busquei hoje, né? Na verdade, eu busquei. E daí eu deixei ela de volta. Só ficou o pacote. Aí, lembra o que eu te falei? Eu tenho que pegar a pena da minha mãe na minha praia. Aí, tua mãe, entendeu? Ali na minha praia, ali. Era isso. Deixa eu botar. E é isso aí, galera. Eu vou achar nesse vlog pra vocês aí. Peguei ela e namoro. Meu Deus. Você aceitou mesmo, né, amor? Ela aceitou mesmo. Então, tá tudo certo, né? Meu Deus do céu. Ela é louca mesmo, né? Vai estar com a aliança. Deixa eu segurar aqui assim pra vocês verem. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. E as revoadas. Não lembrei as revoadas, vida. É isso aí, gente. Se você não gostou desse vídeo, já deixa esse like aí pra fortalecer o canal. Tamo junto, né? Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito também, já se inscreve, hein? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.